A história perdida da raça humana Todo mundo conhece o tema com profundidade Ou sabe do que se trata exatamente Então esse vídeo vai esclarecer muitas coisas sobre isso Antes de começar o vídeo Eu gostaria de agradecer imensamente Os apoiadores do canal Que ajudam a manter esse trabalho Gratidão Bom, o termo exilados de capela Foi citado pela primeira vez No livro A Caminho da Luz Psicografado através do Chico Xavier Pelo espírito Emmanuel E mais tarde Esse termo ficou mais famoso Com o livro Exilados da Capela Do Edgar Armon Um professor espírita e maçom brasileiro Que ficou conhecido por implementar a Federação Espírita do Estado de São Paulo Ele tinha contato com vários espiritualistas famosos Entre os quais o Krishnamurti Mas ele mesmo não era médium Ele apenas estudou bastante o assunto Fez um apanhado geral ali E popularizou isso O livro Exilados da Capela O livro Exilados da Capela Faz parte de uma trilogia Que, segundo o autor Pretende descrever a história espiritual da humanidade E da qual fazem parte também os títulos Na Cortina do Tempo E Almas Afins Bom, segundo essas obras Entre outras que falam sobre o assunto Existia um planeta Na constelação do Cocheiro Também conhecida como Auriga Que orbitava a Capela A estrela alfa dessa constelação E esse planeta Passou por uma transição planetária Exatamente igual nós estamos passando agora Transições planetárias São cíclicas Acontecendo de tempos em tempos E quando um planeta passa Para o estágio de regeneração Aqueles espíritos trevosos Precisam ser realocados Para outros orbes Que ainda estejam na condição primitiva Ou de provas e expiações Assim, o planeta original Fica um tempo na Era da Luz E depois é resetado Entre aspas E volta ao estágio primitivo Sucessivamente Há quem diga Que a Terra mesmo Já passou por isso no passado Com a civilização de Atlântida Que viveu na Era da Luz Que viveu na Era da Luz Por um tempo Já tem uma série aqui De 3, 4 vídeos Sobre esse assunto De Era da Luz Transição planetária E qual a relação Disso tudo Com o Apocalipse Bíblico Eu recomendo muito Que assistam Porque lá eu esclareço Tudo e mais um pouco Sobre o tema Eu vou colocar no card Que vai aparecer aqui em cima E também na descrição Mas enfim Continuando aqui Então esses espíritos Trevosos De capela Foram realocados Aqui para a Terra Por ser um planeta próximo Que na época Ainda se encontrava Em situação primitiva Os espíritos Trevosos Em questão São aquelas pessoas Extremamente materialistas E egoístas Que acham que mandam No mundo E brincam Com vidas humanas Políticos Banqueiros Donos de grandes corporações Bilionários Os ditos donos do mundo Ou coisas parecidas Aqui eu estou usando Exemplos da nossa sociedade Da nossa civilização Mas talvez em outros planetas Outras sociedades Existam outros cargos Outros tipos De pessoas egoístas Mas que são equivalentes Aqui é só para a gente Ter uma ideia Também psicopatas Pessoas que cometem Crimes hediondos Em resumo Seres que interferem E atrasam A evolução De outros seres Esse pessoal Lá em capela Então Foi realocado Aqui para a Terra E lá só ficou Quem já estava na luz Alguns teorizam Que esse planeta Não habitava Capela Mas sim Outro sistema Próximo Que os exilados Vieram Mas não de capela Afinal A ciência Ainda não detectou Nenhum Planeta com vida Nesse sistema E segundo alguns Seria impossível Um planeta assim Ali Por existirem Várias estrelas próximas Existem vários sóis Ali Ao todo são nove Ou mais Aí segundo alguns Seria impossível Um planeta com vida ali Com um sol A gente já frita Aqui né Imagina nove Outros defendem Que a maioria Desses sóis Poderiam Estar numa órbita Baixa Ou seja Concentrados Num ponto E que dependendo Da distância Desse planeta Por exemplo A distância Do nosso sol Aqui Para Plutão Ele poderia Orbitar ali Tranquilo Sem muita incidência De radiação E assim Possibilitando vida Mas enfim Como sempre Eu vou passar As informações Aqui de forma Completamente Imparcial Citando Várias versões E o que Vários autores Defendem E cada um De vocês Que está assistindo Decide No que acredita Ou não Ou se preferirem Ver tudo Como uma grande Besteira Uma grande Fantasia Sinta-se à vontade Também Que nenhum de nós Estava lá Para ver né Não se pode Afirmar Se é verdade Ou não Então Esse é um vídeo Imparcial Como a grande Maioria dos vídeos Desse canal Aqui são Então vai de cada um Já não basta A mídia Enfiar opiniões Já formadas Na cabeça do povo Aqui não tem isso Não Mas voltando Aqui É por isso Que o título Do livro Do Edgar Armon É Exilados Da capela Porque com as Informações Da época Acreditava-se Que era Apenas Uma estrela Mas hoje A gente sabe Que se trata De um sistema Por isso O mais correto É exilados De capela Mas enfim O fato da ciência Não ter detectado Esse planeta Ainda Não invalida Completamente A existência Dele Mas A gente tem Que levar Isso em conta Que não existe Prova Científica Então não dá Para defender A existência Dele Com fanatismo Sem as provas Necessárias Segundo o espírito Emmanuel Os capelinos Viveram no período Neolítico Entre 12 mil E 8 mil E 8 mil Anos atrás Embora não fique Claro Quando eles vieram Para cá Exatamente Só é dito Quando viveram Segundo o professor Laércio Fonseca Eles vieram Para cá Há cerca De 17 mil Anos atrás Ou em 15 mil Antes de Cristo Quando a humanidade Ainda estava Na idade da pedra Numa situação Ainda bem Primitiva E que os capelinos Trouxeram Grandes saltos Evolutivos Para o nosso mundo E auxiliaram No progresso Dos povos primitivos Que já habitavam Aqui Isso também É descrito Pelo Emmanuel Pelo Edgar Armon Então Em alguns milhares De anos Eles já eram Uma civilização Bastante desenvolvida Tal como nós Hoje Ou até mais Em outras palavras Os capelinos É que se tornaram Mais tarde A civilização De Atlântida Aqui eu me refiro A uma civilização Global Pode ser Que nessa época Existisse um continente A mais Ou uma ilha Que afundou no oceano Como descrito Por Platão E que hoje A gente chama De Atlântida Bem como O continente De Lemúria Mas aqui Eu estou me referindo A uma civilização Global Muitas vezes Chamada De Atlântida Essa civilização Então Teria chegado A um ponto Onde se desenvolveram A ponto de Criarem Armas nucleares Através Através das quais Fizeram Uma guerra De extinção E passaram Por uma transição Planetária Chegando então A era da luz Aí eles viveram Um tempo Na era da luz Depois o planeta Foi resetado Através de uma catástrofe Provavelmente O dilúvio Universal Que é uma lenda Presente em várias Culturas Todas distantes Uma da outra Mas isso vai ser assunto De um próximo vídeo E aí o planeta Recomeçou Com outra civilização Que no caso É a nossa Que nada tem a ver Com os capelinos Lá atrás Ou com os atlantes A experiência É outra O projeto É outro Aqueles espíritos Lá de trás Já ascensionaram Já viveram O que deveriam Ter vivido Em seu planeta Original Mas ao invés Disso Viveram Aqui Hoje em dia Não tem mais Nenhum capelino Embora muitos Digam que sim Uns acreditam Realmente nisso E outros Dizem por Puro charlatanismo Mesmo Mas no máximo A gente pode dizer Que nós descendemos Deles Mas então Teria sido Essa Civilização Chamada de Atlante Que deixou Aquelas construções Magníficas Por todo o globo As pirâmides O Stonehenge Machu Picchu Entre muitas outras Aí depois Quando o projeto Reiniciou Os povos antigos Encontraram Essas estruturas E passaram a viver ali Alguns até afirmaram Que eles mesmos É que construíram Os faraós Batizaram As pirâmides Com os nomes deles Enfim No entanto A origem Dessas obras É humana E não extraterrestre Como muitos afirmam Embora na era da luz O contato Com extraterrestres Seja Algo rotineiro Eles pousam Para lá e para cá Ainda assim Não foram eles Que construíram Esses espíritos Capelinos Quando encarnaram Na terra Lá atrás Teriam se dividido Em quatro Grandes agrupamentos Possivelmente Sendo dois deles O continente De Atlântida E agora sim Eu falo do continente E o de Lemúria E os outros dois Não se sabe onde Dando origem Então a raça branca Ou adâmica Que até então Não existia No orbe terrestre É daí que vem O Adão Da Bíblia Sendo ele O símbolo De uma raça A raça Adâmica É daí que vem Também o mito Da expulsão Do paraíso Esse paraíso Ou esse jardim Do Éden Seria na verdade O planeta natal Desses povos Não o local físico Na própria terra Todos esses povos Guardavam No coração A sensação Do paraíso perdido Imagina nós Hoje O mundo ainda Está longe De ser perfeito Mas com toda certeza Está num estágio Bastante avançado Já A gente tem celulares Aparelhos eletrônicos Netflix Shoppings Comida boa Cama macia Para dormir Carros E mais um monte De luxos Agora Imagina a gente Sair daqui Para ir para um planeta Que ainda esteja Na idade da pedra Foi o que aconteceu Com eles Inclusive Inclusive existem Várias lendas E relatos A esse respeito Não apenas Na bíblia Existe uma tribo Africana Que acredita Que os seus ancestrais Não nasceram Na terra Mas sim Vieram rebaixados De um outro planeta Mais evoluído Os capelinos A princípio Foram considerados Semideuses Pelos seres primitivos Porque eles tinham O conhecimento Necessário Para a sociedade Terrena Mudar Não apenas Tecnologia E técnicas Como produção De armas Lanças E do próprio fogo Como também Delimitações De territórios E regras Para se viver Em sociedade Para se viver Nas comunidades Muitos livros Sagrados Mitologias E documentos Fazem menção A isso também Os livros Do Kardec Deixam claro Essa miscigenação De espíritos De outros orbes Com os seres primitivos Que viviam Aqui do planeta O livro De Enoque Fala sobre Anjos Ou espíritos Que caíram do céu E que se relacionaram Com as mulheres Do planeta Gerando filhos Os gigantes Ou nefilins Que dominaram O povo da terra Através dos seus Conhecimentos avançados Em tecnologia Astrologia Entre outras áreas A própria Bíblia Fala de forma Metafórica O homem Foi criado No Éden Que era capela Como já dito E depois expulso Pelo pecado Os filhos Abel E Caim São a representação Da personalidade Dos caídos Caim Sendo um espírito Violento Inconformado Com a queda E Abel Sendo mais Conformado E submisso As vontades divinas Os Babilônios Fazem referências Sobre a existência No passado De duas raças Uma de pele branca E outra de pele escura Com antepassados De deuses Que desceram Na terra Os chamados Anunnaki Aqueles que desceram Do céu Para a terra E que A ufologia Casuística Hoje diz Que se tratavam De extraterrestres De certo modo Isso está correto Mas não no sentido Que pregam Que vieram Em discos voadores Criaram A humanidade Mesclando DNA Para trabalharem Como escravos Atrás de ouro Não Eles eram Extraterrestres No sentido Que vieram De fora De outro planeta Do céu Para a terra A mitologia Grega Fala dessa Relação De deuses Imortais Com os Mortais Primitivos O próprio Zeus Descia Da terra E fazia Vários filhos Hércules Perseu A mitologia Asteca Também Fala da expulsão De deuses Do céu Para a terra E de deuses Andando pela terra Os hindus Os chineses Praticamente Toda a mitologia Porque essas informações Passaram a habitar O inconsciente Coletivo Dos habitantes Do planeta terra Agora Para finalizar Uma dúvida Que muitos Têm É Como está Esse planeta Do qual Vieram os Exilados Hoje E a resposta E a resposta Não se Sabe A gente Não sabe Nem qual Esse planeta Exatamente Quanto mais O estado Dele Nenhum autor Ou médium Fala sobre isso Porque não se Sabe E nem é Uma informação Relevante Creio eu Como já Dito Os estágios Planetários São cíclicos Então Capela Pode Estar Novamente Numa situação Primitiva Ou Numa situação De era Da luz Isso A gente Só Vai Saber Quando Nós Mesmos Estivermos Na era Da luz Talvez No próximo Século Ou Ainda Nesse Não está Muito Longe Não Mas Por enquanto Não Sabemos E é Melhor A gente Focar Em nós E para Onde Nós Vamos Ao invés De ficar Pensando Sobre A situação Em Outros Planetas Gratidão Música